Yes sir meus hoopers, we back at it again, sejam muito bem vindos a mais um videozão Seus caras de nada, o bagulho hoje vai ficar louco hein família Vou deixar vocês aqui, como vocês já sabem pelo título hoje mano Participei aqui de um treino mano, de uma run aí Elite pai, alto nível bagulho Os melhores aí prospectos mano, do high school Uma molecada mais velha também que já é prospecto pra college Pela Harden Hustle aqui de Orlando mano, programinha bravo demais do Coach Kale Que foi na CFCA família, que é Central Florida Christian Academy Quem me convidou mano, foi o Renzo, vocês já conhecem aqui do canal também mano Essa run foi sexta-feira passada mano, inclusive aí na data do meu aniversário Família, eu fiz 23 anos, Jordan Year Mas galera, desde que eu me mudei aqui pros Estados Unidos mano Eu não comemoro muito assim meu aniversário não, tá ligado? Eu tiro o dia realmente mais pra mano, refletir, pensar sobre mano, quem eu quero ser mano O que eu quero conquistar ainda Eu já terminei a minha faculdade mano, pra quem acompanha já sabe Mano, consegui meu diploma com 22 anos, tá ligado? Um diploma na gringa mano Passei por uma high school mano, e dois colleges né, duas universidades A Norwich e a Johnson aqui de Orlando Pois sim, eu consegui jogar basquete principalmente no high school Mas quando eu entrei essa caminhada do college mano, o negócio foi esfriando E por mais que eu tentei família, o basquete ficou de lado mano Mas foi exatamente por isso mano, que eu consegui terminar forte mano, meu curso Consegui o meu diploma, consegui mano, focar no canal, tá ligado? Só que eu fico muito triste família, basquete é minha paixão Na minha cabeça literalmente mano, 24 horas por dia mano, basquete, basquete Onde eu posso jogar, onde eu posso gravar jogando E nesse treino aí família, foi onde realmente assim, caiu a ficha mano, 23 anos, tá ligado? Não tenho mais 16 Que foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos mano, tava voando, o basquete tava fluindo Senti muito o meu joelho família E não é assim, dor de, sei lá, fiz um movimento Mano, é simplesmente dor de correr Tipo, de aguentar o meu peso Tô muito desabituado mano, e a mulher que ela tá tipo, no auge, tá ligado? Tem um moleque que inclusive mano, jogou comigo na Johnson pelo JV, que é o time B Mas ele vazou da faculdade, eu não sei o que ele tá fazendo agora Nunca fui tão chegado com ele não Mas tipo assim mano, o moleque joga muita bola mano, joga muita bola E tipo assim, caiu a real, cês tão entendendo? Mas queria desabafar com vocês família, que o basquete assim, a minha vida de jogador de basquete já ficou Eu já vivi o que eu tinha que viver pelo basquete, agora eu quero viver pro basquete Só que tipo assim, em questão de conteúdo, eu fico imaginando como era uma época assim, boa mano, pra conteúdo Eu fazia tanta coisa família Pra quem já é inscrito do canal há um tempo mano, cês tão ligados do que eu tô falando né mano O nível dos vídeos assim, em questão de conteúdo, não se comparam a hoje mano Pelo menos esse é meu ponto de vista, tá ligado? Então mano, eu quero que vocês deixem sugestões aí embaixo mano, o que vocês querem ver, tá ligado? Eu vou dar meu jeito mano, tô com panos aí de arrumar alguém pra gravar pra mim fixo E quero chegar num ponto logo logo, até antes do final do ano, de postar vídeo todo dia pra vocês E vai ser jogando basquete, vai ser de 2K, que a gente já tá aí com o Brabão ó Tá esperando o 2Kzinho chegar, então mano, vamos fazer muito conteúdo, vamos fazer live A partir de novembro mano, vamos começar aí nas high schools aqui da região Tem Renzo e Emmanuel pra gente acompanhar, que joga aqui em Kissimmee Tem o Renzo, tem a molecada que eu conheci lá na CFC aí, que joga muita bola Então família, o livro vai elevar mano, prometo a vocês, é minha promessa pra mim e pra vocês Só que eu queria desabafar mano, porque isso fica na minha cabeça mano Quero sempre ser a melhor versão de mim e não tô conseguindo O melhor ainda está por vir e o importante é nunca parar mano, pra qualquer coisa na vida Se você tem um objetivo mano, se você tem um foco, ninguém vai fazer por você paizão You gotta go to work, não tem excuse mano Você tem que fazer por onde, tá ligado? E quem faz por onde mano, cedo ou tarde, chega onde quer mano, alcança Tipo assim família, já faz dois anos que eu não vejo meu pai e minha mãe E agora família, eu tô com um visto mano Através do Central for the Mix, que é o time semiprofissional do Coach Andy Essa peita aqui é inclusive deles Teve a época aí que vocês acompanham, que eu fiz o tryout Então eu tô ajudando ele nessa parte de managing De futuros projetos e família, vem um projetão aí pro Central for the Mix Que se Deus quiser, se der tudo certo, vocês vão curtir demais Mas então, até junho do ano que vem eu não posso sair nem entrar dos Estados Unidos Os meus pais não podem vir por causa ainda da pandemia, a fronteira tá fechada Eu ainda tenho que procurar outro visto, outra saída pra depois de junho Senão eu tenho que voltar pro Brasil Então mano, tem um negócio marcando na minha cabeça Tipo, o que que eu quero fazer mano, eu quero voltar pro Brasil O papo reto mano, eu fico imaginando se eu tivesse no Brasil A gente ia conseguir literalmente fazer o que os caras fazem aqui na gringa mano Ia fazer tipo uma turnê pelo Brasil Passar em vários estados mano, fechar uma quadra, botar rachão mano O famoso parque takeover no Brasil Mas eu morando aqui ou não mano, isso não me impede de quando eu ir pro Brasil Eu vou poder fazer isso, eu vou fazer assim que eu tiver aí Mas então até essa questão assim de conteúdo, do meu trabalho mano Eu fico, mano, será que não é melhor eu voltar pro Brasil Enfim mano, a cabeça tá a mil por hora E até junho eu preciso decidir o que eu quero Quanto antes possível, porque nada acontece Da noite pro dia, eu tenho que correr atrás, tenho que resolver vários B.O.s E é isso aí família, obrigado por tudo Vamos pra mais um videozão Começou com treininho, depois foi uma run 5x5 Com três times, enfim, brabo demais E a gente ainda vai viver muita coisa aqui nesse canal Família, juntos, nessa Rupert Life Cês tão ligados? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?